Oi amores, voltei com mais um vídeo pra vocês, bastidores, episódio 5, 2019, dia das mães de kit e estojos, minis para presentes, prêmio pra você, olha só essa linda bolsa de festa, bora começando, com esse kit aqui gente, é um lançamento, é um Del Parfum Feminino Juliana Paz Deluxe, você paga R$ 62,93, vende por R$ 89,90 e lucra R$ 26,97 nesse episódio, saiba mais nas páginas 16 e 17, vamos começando, aqui são os minis para presentear, por apenas R$ 18,90, então tem de R$ 11,13, R$ 12,53, tá, então, pro cliente sai a R$ 18,90, tá gente, oportunidade especial, tem as sacolinhas aqui, que tem combo de sacola também, dia das mães de kit e presente de R$ 19,00 a R$ 39,90, preço cliente, a gente paga R$ 3,93, R$ 20,93, tá, então, preços variados, peço a vocês que vão deixando logo o seu like de cara, inscreve no canal se ainda não é inscrito no canal, pra fortalecer o nosso canal, amores, olha só, são os nossos aqui, ó, presentes de R$ 40,00 a R$ 59,90, olha só, gente, eu tô apaixonado por esse kit do Isabela Fiorentino em Fiore, olha que lindo o estojo, kit Claudia Leite com a colônia, mais um hidratante e um lindo exclusivo necessaire, olha só, uma linda, né, Estúdio Vida, tá legal, Florescence, vocês que gostam do Florescence aí, meninas, olha que lindo esse Maria Manhã com 4, Maria Manhã, ai, gente, muito bom, bolsa super prática do kit, do kit com água de colônia, é meu bebê, tem muita coisa legal, confira, deixa o nosso like, tá, pausa o vídeo com calma, olha só, Ana, furtado com esse hidratante premium, né, vamos ver se ele é sem parabéns, né, gente, espero que não tenha parabéns, petrolatos, nesses hidratantes, e eu tô ligado, tá, nessas linhas aí, tá, amores, eu não tô comprando agora pra mim produto com parabéns, tá, então, se a cliente comprar, tudo bem, agora pra mim comprar, pra mim usar, uso pessoal, eu não compro, tá, se você já tem clientes que compram seus produtos, que sabem que tem parafina e compram, aí é o problema, é do pessoal, né, gente, que tão comprando e usando, tá, mas o ideal é saber, pesquisar, falar se a cliente tá gostando do produto, né, se tem algum problema, alguma coisa, olha só, compre 190 no nível 1, tá, em kits, stories ou mimos, dias das mães, você ganha duas loções sense, eu já não gostei por causa que tem parabéns, eu já não gostei das loções, nível 2, 160, você ganha até o 5º dia útil, né, o Zoom original, tá, até legal, gostei, e o nível 3, comprando 400 reais, sendo no mínimo, 160, tem kits, stories, até o 5º dia útil, ganha uma colônia malta, tá, gente, então, olha só, aproveite e atingir os 3 níveis, você lucra, você ganha todos, tá, atingindo os 3 níveis, você ganha todos os produtos e tem um lucro maior de até 256,60, lucro excelente, tá, parabéns, ECT com essa, esse incentivo aqui, top, tá, amores, prêmio exclusivo, tá, olha só, essa necessaire aqui, ó, bolsa de festa, né, gente, ó, também tem falando do Luciano aqui, ó, do Juliana, desculpa, Juliana Paz, tá, olha, ele é um floral sensual, ele tem nota de saída de bergamota, pera, carambola e sorvete de morango, olha que delícia, gente, um açaí bem doce, ele tem de corpo flor laranjeira, peônia, tem de fundo potiuli, bolsamos de peru e chantilly, tá, então, a marca Juliana Paz é uma super novidade neste episódio, tem as fragrâncias em mãos para que seus clientes experimentem, então, é bom ter fragrância, né, em mãos e ter o nosso aqui, ó, o Flaconete Juliana Paz, que custa dois reais e demonstrando o vende, gente, muita consultora não trabalha com ponta entrega, eu acho isso, o cliente não quer esperar, o cliente de hoje, ele não quer esperar, tem compromissos, festas, aniversários, tá, e o cliente quer um produto já na mão ali para entregar o cliente, para entregar o seu amigo secreto, entregar um aniversariante, né, gente, então, ele já quer o produto na hora, muita consultora depende de revista, eu acho que toda consultora tem que trabalhar com ponta entrega, comprar aquilo que mais sai, né, gente, não é obrigado comprar coisa cara, tem muito perfume baratinho, as miniaturas são legais aí, hidratante, sai muito, tá, da linha Sense, né, uma linha boa, pra mim, a única coisa que eu não curto é os hidratantes, por causa, assim, meu gosto pessoal, tá, por causa da parafina líquida, mas o cliente gostou da fragrância, gostou do cheiro, tá, gosta do hidratante há muito tempo já, então, eu acho que não tem problema não, não tem problema, o cliente gostou, ele vai comprar com certeza, o produto é bom, a única coisa que eu não curto são esses derivados do petróleo, tá, e gente, é isso aí, tá, encerrando o nosso vídeo aqui rapidinho, obrigadão a todos vocês, inscritos e inscritas, agradeço a cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal, tá, obrigadão, que Deus ilumine cada dia mais vocês, muita saúde, muita paz, muito amor, coisas boas, deixem comentários, tá, amores, vocês esquecem de comentar, esquecem de deixar o nosso like, tá, então, já chega deixando aquele joinha e convida mais amigos, tá, amigas, compartilha muito e me segue no Instagram, tá, amores, arroba cheiro bom 2.0 oficial, tá, tem sorteio lá, novidades, perfume do dia, qual fragrância eu tô usando, tá, meus queridinhos, tudo que eu uso tá no Instagram, tá, amores, e é isso, então, corre lá no meu Instagram e já vai logo me seguindo no Instagram, beijam beijão a todos vocês e até o próximo, tchau, tchau, amores, fiquem com Deus e eu fico com ele aqui e vocês aí, beijão a todos, tchau!